Olá crianças, tudo bem? A nossa atividade hoje será no nosso positivo, na página 35. Então, crianças, eu destaquei essa folha do positivo, que nós vamos transformar ela em um leque. Então, vamos fazer passo a passo. Nós vamos dobrar nessa linha aqui, sempre respeitando as linhas. Nós vamos fazer a dobragem dela, dobradura dela aqui. Deste lado aqui também, que é uma linha. Um do ladinho da outra. Um do ladinho da outra. E agora, mais uma vez. Podemos observar que ficou parecendo uma sanfona, olha. Só que vai se transformar em um leque. Nós vamos prender aqui embaixo com uma fita. Uma fita de cetim, pode ficar à vontade, que vocês tiverem à disposição em casa. Para transformar esse papel todo colorido em um lindo leque. O meu se transformou em um leque. Agora, eu quero ver o de vocês.